e bora aqui ó ó ó aqui é que a gente vai cair geralmente cai cai cara e tem bote aí aí com o bote é o seguinte é só agachar que ele zerra muito tiro o ok para cair aqui ó depois não vai ao cai dois aqui cai dois aqui ó beleza eu quero essa casada aqui a cana e celeiro aqui ó e esquece um bote um bote de agachar não viu e aí 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 é engraçado caiu cara que vai e aí e aí e aí e aí e aí Acho que a gente vai perder esse alarme e desliga ele Caraca, tô em 112 ainda, véi. Achei uma. Bele. Ó, tem uma cinza aqui, ó. Vou jogar um chudão aí pro meio aí, ó. Tá sentindo, Jesus? Pega o chudão aí, ó. Tem um chudão ali, ó. Ó, aqui tem muito bot nesse complexo aqui, ó. Eu achei estranho pra não cair ninguém aqui. Aqui já não sei. Quando eu tô jogando sempre cai. Nossa, ele tá aqui, véi. Gente, quem quiser pegar, ó. Bora descer aqui, que tem wish pra caramba. Ó, M4 verde aqui, se alguém tiver sem. Tática verde aqui, se alguém tiver sem ainda. É, scanner de reconhecimento, o nome. Ele revela baú, inimigo, revela tudo. Bem, ó, vou marcar aqui. Dudu, vou marcar aqui, aí tu. Achou? Ó, onde tem essa tática marcada, ô, Lucas? Tem um, pô. Desce aí nesse loot aí. É. É. Como é que vocês estão de bala aí? E tu, Roque? O que que é o seu de boa? O meu de boa é de 200 pra cima. O meu de boa é como? Pera aí. Caraca. Cês tão ruimzão, véi. Que bala. Que bala. Que bala. Que bala. Que bala. Pega um pouco aqui, Roque. Pegue aí mais 30 aí. Tá levando kit? Pega isso Tem espaço aí pra levar aqui? Eu tô levando shield Tem espaço pra levar, Rob? Tá aqui marcado Deixa eu matar essa galinha aqui, velho Rob, eu tirei ele na minha cabeça aí, dá um HSI Dá um HSI pra matar o bicho aí Boa Ué, Rob, você tá jogando com AK, velho M4 aqui, M4 é melhor do que AK, pô Não, essa que tu atirou em mim aí é AK É, essa que tu atirou em mim é AK, aham Não é que ela não é boa, mas M4 é melhor O cara é legal, gente Levei um O outro parado, outro arco Levei o outro Vou dar o sacode, hein Cuidado pelos derrubados da nave Bora avançando, desce da nave Só que eu fiz eu lá pra vir Oh, fica parado, fica parado Boa Nem deve ter ficado puto Vou levar o reconhecedor, velho Bora, bora Ela vai começar a andar agora, bora Ei, Rob, tu pegou o M4 lá? Beleza Ó, se tu não tiver opção, aí tu vai de AK Mas se tu tiver opção de trocar pra M4, vai com a M4 Porque a M4, ela tira mais rápido, pô A AK, ela tem uma cadência um pouco diferente Vou só beber esse estudão aqui Aham, eu vi, eu vi Tá de carro Uzu, tá aí contigo Ó, B-50 lá no carro O carro explodiu Tá ali, ó Boa, boa Boa, boa Gente, vamos pro safe Nós não estamos safe, não É, é, é os quatro Gente, garante safe Tretar no gás é horrível Nós estamos separados demais, velho Tenta vir pro safe aí, o Hopp também Tem uns caras nas nossas costas aqui, ó A nossa esquerda Olha, vocês estão vendo, né? Os caras estão me rasgando Levei um Tem pampão aí Tem pampão aí Nossa, velho Tô me curando aqui Tô me curando aqui Boa, boa Todo mundo vivo? Olha, essa M4 é azul, Robb Pega ela aí Ó, a M4 tá azul aqui Pra quem não tem Bora pro safe, gente Bora pro safe Tô sem Não, não Continua, continua Vamos, gente Bora pro safe Entra na nave Toca lá Toca lá pra via Só vai Aterrissa lá Mais ou menos Eu marquei, beleza? Eu acho que vai fechar pra lá É, tem três Tem três squad Nove cara Mas não está completo Bora Olha só Aquela parada lá Que eu te falei Escada Parede Olha um shieldão ali Pô, não lembra Se aqui tem lugar Pra caçar, velho É bom ter uma caçadinha Aqui Lava Tu lembra, Dudu? Isso aqui tem caçada Eu vou bater um shieldão ali, gente Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo barulho de tiro Da onde? Ah, eu tô vendo, tô vendo Lá do morro, lá do morro Eu vou bater esse shieldão aqui E a gente vai Hã? Tá Bora avançar junto Bora avançar junto Bora avançar junto Gente, ó É um squad completo É nós e eles Quatro, quatro Cadê? Bora avançar junto Bora avançar junto Tô indo pra cima desse cara É um banana É um banana Gente, ele tá aqui, ó Já dei 100 Dei 100 Ele tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Boa, boa Batei, ó Foi um Foi um, gente Foi um Desculpa, meu bem Levei um Levanta ele Dá pra levantar ele Pra nós matar o último cara Espera aí, espera aí Ixi, Rob Tu tava Espera aí Deixa eu levantar o Rob Pra nós matar ele junto Espera aí Rob Se liga Tu tem shield? Bate o shieldinho aí Usa esses seis cogumelos aqui, ó É Tá bom Antes de deitar o lado Tá aqui dentro da casa Bora Bora matar na picareta? Tá aqui comigo, ó Tá aqui O cara deve estar Desesperadinho, velho Boa Tchau 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 Tchau, tchau.